O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tiririr é do mundo inteiro O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tiririr é do mundo inteiro Quando estiverem apuros fazem-nos de tudo para se salvar Acenda uma vela na cruza e peça a Exu que ele vai lhe ajudar Se sua vida é triste e seu caminho tá cheio de espinhos Firme seu pensamento, Exu Tiriri vai mudar seu destino O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tiririr é do mundo inteiro O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tiririr é do mundo inteiro Seja quebranto ou magia, molho grande ou feitiçaria Firiria este o protetor, ele vai defender sua vida e a minha Ele bebe, ele dá gargalhada, das mistérios nas suas risadas Quando quer, ele é catício pra chegar lá, isso não tem hora errada Agradeça meu pai Ogum, por colocá-lo na minha jornada Na força, na fé e na luz pra Exu que conduz uma salva de pá O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tiririr é do mundo inteiro O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tirir é do mundo inteiro O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tirir é do mundo inteiro O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tirir é do mundo inteiro Seja que a calunga, o seu lugar é o fecharia Ele vive nas encruzilhadas, seu tirir é do mundo inteiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tirir é do mundo inteiro Quando quer, ele é catício pra chegar lá, isso não tem hora errada Agradeça meu pai Ogum, por colocá-lo na minha jornada O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tirir é do mundo inteiro O seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tirir é do mundo inteiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tirir é do mundo inteiro Ele vive nas encruzilhadas, seu tirir é do mundo inteiro Seja que a calunga, o seu lugar é a calunga, o seu lugar é lá no cruzeiro Se sua vida é triste, seu caminho tá cheio de espinho E se eu penso a mim, eu desculpe, vai me dar seu destino Se eu lutar, terra da bunda, se eu lutar, de amar com Deus Eu não tenho verdade, porém nada, se eu lutar, de amar com Deus Se eu lutar, terra da bunda, se eu lutar, é amar com Deus Eu não tenho verdade, porém nada, se eu lutar, de amar com Deus Essa é a minha patologia, o meu grande desistiria Ele é esse poder, eu não tenho certeza, eu tenho verdade Ele é belê, tá calçada, de barista, na sua alça Quando quer, ele é gате, sou mexicana, isso não tem quando ela Não agradeça, meu mano, o povo, não há muita coisa, nada Vamos lá na pele, vamos lá e no fim de uma sapa de pás Eu não tenho verdade, eu não tenho verdade, eu não tenho verdade Você me lutar, terra da bunda, se eu lutar, de amar com Deus Eu não tenho verdade, eu não tenho verdade, eu não tenho verdade O Seu Lugar O Seu Lugar O Seu Lugar